MÚSICA 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 E ninguém será alguém O som voai com seu favor Se espalhará Pois tudo é dor na escuridão Amigo, se aproxima este final E Jesus, sim, virá Escrito está E o tempo é hoje quando deves dar A Jesus, que esperando está Teu coração Levanta, venha ele dar Chance para te salvar Não deixes que o teu coração Assopra mais Como pesar da escuridão Porque viver a vida aqui sem Deus Para chorar E sofrer sem salvação Por que tal graça recusar Se Jesus é quem faz pintar Mas cuidar Levanta, venha ele dar Já se vai Já se vai Te salvar Não deixes que o teu coração Assopra mais Com o pesar Na escuridão Com o pesar 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 Se você vai